Música Você já está acostumado a ir ao supermercado, ao açougue e lanchar na rua. Isso faz parte do nosso dia a dia. Agora já parou para pensar que tudo o que consumimos passa por um pente fino que tem como objetivo garantir qualidade dos produtos e cuidar da nossa saúde. Esse é o papel da vigilância sanitária. Cada cidade tem sua equipe para fazer isso. Ela está presente na estrutura dos estados e dos municípios. Esta semana comemoramos o dia da vigilância sanitária. O órgão tem poder de polícia. Responsável por fiscalização, autuação e interdição de estabelecimentos irregulares. Desde áreas de alimentação, medicamentos e outros serviços que envolvam a saúde das pessoas. Cabe à vigilância sanitária colocar fim à produção irregular de um determinado alimento que ao ser produzido fora das normas de segurança poderia fazer mal a quem consome. A fiscalização está lá, sempre de olho. O órgão tem suas regras exigidas na hora de autorizar o funcionamento de um comércio. E as equipes monitoram e fiscalizam o tempo todo esses estabelecimentos. A vigilância sanitária também está presente em outros setores da administração pública, meio ambiente, saúde do trabalhador e imunização, que cuida da parte das vacinas. Você tem noção do que a vigilância sanitária no dia a dia impacta a sua vida? Além de atestar a regularidade técnica dos hospitais, a vigilância é fundamental para avaliar a qualidade dos alimentos que são fornecidos nos supermercados, nos açougues, nos restaurantes, atestar a qualidade do serviço também prestado nas farmácias, salão de beleza. Então, muito mais do que em unidades de saúde, a vigilância tem a ver com o nosso dia a dia. E como tem, né? E quanto trabalho para a vigilância. Nós estamos aqui com o Dagoberto Costa, superintendente da Vigilância Ambiental de Goiânia, e também o João de Moraes, superintendente da Vigilância em Saúde. Uma boa tarde aos senhores. Boa tarde. Boa tarde, Juscelino. Como eu disse, muito trabalho, principalmente agora com essa crise, muitas pessoas decidiram se aventurar e até mesmo ganhar dinheiro, mas sem se preocupar com os devidos cuidados de saúde. É, na verdade, a gente diz que quando a crise bate, a pessoa pensa, poxa, eu posso vender um alimento que eu vou fazer meu ganha-pão, né? E o que a gente pede é que essas pessoas tenham, criem conhecimento, busquem conhecimento para poder entrar nessa área, porque realmente é uma área que é perigosa, traz risco à saúde da população se o alimento não for bem feito. Tá certo. João, quando a pessoa quer montar um negócio, como a gente está vendo aí, ela procura quem? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo, ela procura as autoridades administrativas, tipo o uso do solo, autorização e tal. Mas em termos de segurança do consumidor, o primeiro passo é procurar a vigilância sanitária municipal ou estadual, vai depender do território em que ela está. Aí vocês vão lá e olham o negócio também? A primeira, a vigilância tem alguns protocolos. Então, por exemplo, se é um estabelecimento mais complexo, ele tem que começar com uma análise de projeto arquitetônico, de como vai ser o estabelecimento, ele tem que ser aprovado pela vigilância sanitária, que vai orientar, vai fazer as correções. Quando ele executa a obra, quando ele termina, aí a vigilância faz uma nova inspeção para ver se foi construído conforme o projeto e faz outras orientações em relação a boas práticas, procedimentos operacionais que garantem a segurança do produto. Quais são as maiores irregularidades encontradas durante essas fiscalizações? Geralmente, são relacionadas às boas práticas, seja elas de fabricação de um produto ou seja ela da prestação de um serviço. Então, assim, existem normas que são definidas em nível federal, pela Anvisa, ou nível estadual, pela Serviço, ou mesmo em nível municipal, que definem como que devem ser a prestação dos serviços ou a fabricação de um produto. E muitas vezes, isso fica a desejar, a pessoa não toma os cuidados adequados na fabricação ou na prestação do serviço. Bom, aí nós estamos falando do empresário, agora, João, eu queria que você contasse para a gente o seguinte, agora vamos falar do consumidor. Ele chegou numa empresa, ele percebeu que tem alguma coisa errada, não gostou do que ele viu, ele quer uma fiscalização. Ele pode ligar para vocês? Pode. João Leva, nós temos investido muito na comunicação e informação. Isso ajuda o consumidor a ser o melhor fiscal de todos. Ele precisa chegar nos lugares, tem muitas ofertas, verificar a higiene, verificar como as pessoas que estão manipulando, como está sendo ofertado isso. Se ele tem alguma dúvida ou alguma denúncia, ele pode ligar o 150, que é a ouvidoria da Suvisa. 150. 150. E aí, se for, por exemplo, a área de atuação do município de Goiânia, que é o caso aqui, nós vamos encaminhar para o Dago Alberto e eles vão cuidar da denúncia. E depois vão dar o retorno. E qualquer outro município de Goiás, nós vamos trabalhar, então, com orientação, apoio ao município. Atendendo da melhor forma possível aquilo que o consumidor verificou lá de errado. Mas, em último caso, qual é a punição? Até mesmo o fechamento do estabelecimento? Sim. A vigilância, como eu falei, ela está investindo muito em comunicação e informação. Isso não é só para o consumidor, é também para as indústrias. Nós temos uma legislação hoje toda voltada para a orientação do produtor. Mas, a vigilância, quando chega o ponto em que o risco é alto, ela vai interditar o estabelecimento. Está certo. Eu quero agradecer o Dago Alberto, que cuida da Vigilância Ambiental de Goiânia. Boa tarde a você. Obrigado. Está certo. E também o João de Moraes, que é superintendente de Vigilância em Saúde do Estado de Goiás. Obrigado pela parceria de vocês. Muito obrigado. Um abraço. E agradecendo mais uma vez o espaço. Seu espaço é fundamental para o consumidor e para os técnicos da vigilância. É importante que as pessoas fiquem de olho. Exatamente. E só queria complementar, dia 5 foi o Dia Nacional de Vigilância Sanitária. Muito obrigado por esse espaço que vocês abrem. É sempre importante, até para a valoração dos nossos próprios fiscais também, que são pessoas que estão na ponta todo dia. Um abraço a todas essas pessoas. Muito obrigado. Uma boa tarde.